Fala pessoal! Oi gente, beleza? Começamos com um... Um boa noite! Alguma coisa fez nós sairmos de casa e frequentar alguma coisa à noite. Aqui, aqui... Legal! A gente veio participar aqui na Decathlon, aqui, num workshop de montanhas. Isso mesmo, e daqui a pouquinho a gente já traz todas as informações pra você de como foi. Afinal de contas, conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Vamos lá! Música Aqui, algumas informações aí, com relação ao tromba. É uma trilha bastante íngreme. Tem uma vista dele da BR ali, da entrada, do acesso ao montanhas. Aqui, um pouquinho da subida no montanhas. É o berço do montanhismo no Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro, assim, e até em Santa Catarina, segundo um artigo do Reginaldo Carvalho. Eu tô aqui com a Salete, também integrante do Cachorro do Mato, e ela foi uma das responsáveis por apresentar aqui o histórico das nossas montanhas na região as mais visitadas. Salete, nossa região é muito rica em montanhas, tem o Castelo dos Burgos, tem o Monte Crista, o Morro do Tromba, tem a região do Quiriri aqui, que é muito rica também. A região aqui é muito privilegiada, tem muita montanha pra conhecer, infinidade. Todo final de semana você corre pra lugares diferentes que tem muito pra conhecer aqui. E cada montanha, digamos, tem uma vocação, ou exige algum tipo de preparo? Sim, sim. Cada montanha, ela tem um nível de dificuldade. Tem um nível mais fácil, um nível mais moderado, um nível difícil. Tem montanhas que você faz em poucas horas, tem montanhas que você leva o dia todo pra fazer. Tem montanhas que você não consegue ir e voltar no mesmo dia, né? Tem montanhas que você tem que ir e acampar e volta no dia seguinte. A montanha é mais fácil? É difícil de ver. É difícil? Tudo vai depender do preparo de cada pessoa. Pra mim pode ser fácil, pra você pode ser difícil. Mas eu acho que tem várias montanhas aqui pra quem tá começando. Sempre começar aí a caminhar, vai pra montanha, vai devagar, vai com calma, dá tudo certo. E a que mais leva tempo, eu acho que é o Pico Jurapê. O Pico Jurapê, o Monte Crista também é uma trilha que exige bastante. Então, pelo caso das dificuldades que você tem que atravessar, rio, sobe muito. Tem uma parte que é muito lisa, que é conhecida, saboneteira. Sim, exatamente. Não conhece. A gente já escoveu. Quem nunca caiu. Quem nunca caiu na saboneteira do Monte Crista. E eu acho que vocês ressaltaram uma coisa muito importante, que é uma campanha aqui, da preservação, do cuidado na hora de fazer uma trilha. Principalmente agora, a trilha do Castelo dos Bubis. Exato. Então, cuidado, porque lá está muito degradado. Muito, bastante. É uma trilha que ela abriu muito, né? Como vai degradando muita gente, ela é uma trilha muito conhecida, é uma trilha relativamente fácil, né? É uma trilha bem demarcada. Então, como tem muita gente passando, vai deteriorando, vai deteriorando, daí o pessoal fica com medo de sujar o tênis, né? Vai andando pelo ladinho. Vai andando pelo ladinho, cada vez abre mais a trilha, né? Então, cuidado para evitar de abrir mais a trilha, né? Suja o tênis, né? Não tem problema. Depois, só lavar, certo. E bota de trinta e só suja. Não tem graça. Salete do Cachorro do Mato. Eu estou aqui com o Ramon, ele é um dos fundadores e presidente do grupo Cachorro do Mato. E o Cachorro do Mato, inclusive, que fez a apresentação aqui, explicou sobre as montanhas aqui da região de Joinville. Ramon, Cachorro do Mato, como é que é? É um grupo de amigos que se reúne para fazer trilha. Exatamente. A gente é um grupo de amigos, a gente existe há quase sete anos. Nosso intuito é participar das trilhas da forma voluntária. Então, se eu conheço um local, eu me voluntaria a levar às outras pessoas. Assim, a gente tem um compartilhamento de informações. Então, eu sozinho nunca poderia fazer a quantidade de trilhas que eu já fiz com o grupo, porque fulano, ciclano, beltrano conhecem e nos levam lá. Então, essa é a ideia do Cachorro do Mato. Esse compartilhamento de informações. E não só entre os membros do grupo, para quem quer uma informação de fora, a gente presta informação, tem e-mail, tem uma sequência enorme de pedidos de informações. E, mais do que isso, para a gente, hoje, a gente é muito requisitado para cursos. Então, a gente tenta bolar um curso sobre montanhismo, curso sobre escalada, curso sobre GPS. Tentar o máximo que se instruir os membros e quem não é do grupo a ter esse conhecimento do trailer. Inclusive, quem quiser participar do grupo, pode participar. Pode participar. Para ser membro do grupo, você tem que participar em três eventos abertos a não-membros. Curtiu, gostou, perde inclusão e vai ser incluído. Hoje, a gente tem 104 membros de 16 cidades diferentes em dois estados. Paraná e Santa Catarina. Não precisa de ter a gravata. Não, não precisa de ter a gravata. A pessoa pega na tua fé, com certeza. Vou conversar agora aqui com a Mariana, aqui da Decathlon Joinville, para falar dessa ideia de reunir as pessoas para compartilhar essas informações. Mariana, explica para a gente. Legal. A gente teve essa ideia porque a Decathlon no Espírito é o esporte para todos. Então, a gente tem produtos acessíveis de qualquer esporte para realmente iniciar na prática de esporte. E quando eu entrei aqui no Montanha, eu quis trazer esse conhecimento para o público, porque muita gente tem curiosidade de como começar a fazer uma trilha, um montanhismo, como começar no esporte. E não tem, às vezes, um pouco de conhecimento, não sabe com quem falar, o que levar. Então, comecei a buscar parcerias com grupos da região para trazer esse conhecimento do pessoal novo. E assim, incentiva cada vez mais eles praticarem o esporte. Na quarta-feira, nós temos outro workshop sobre o que levar numa trilha. Nessa semana, a gente falou sobre as montanhas da região. E na próxima quarta-feira, sobre o que levar, que é uma dúvida de muita gente. Às vezes, muita gente leva muita coisa e, às vezes, o básico não sabe o que levar. Então, vai ser bem legal. Se vocês quiserem participar, estamos aí. Então, é dia 28 de junho? 28 de junho, às 7h30 da noite, às 19h30. Beleza. 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 Obrigado.